E terceiro pelos seus métodos de ensino, seus métodos de pregação, Jesus contava parábolas e histórias, usou símbolos e imagens, quando Jesus queria falar sobre humildade, Jesus pegava uma criança no colo e então ensinava a lição sobre humildade, quando Jesus falou sobre a influência do mal, Jesus não rasgou o verbo sobre a iniquidade, mas falou que um pouco de fermento leveda toda a massa, quando Jesus falou sobre a influência externa e interna da igreja, Jesus disse que seu povo é sal da terra e luz do mundo, Jesus usou parábolas e parábolas significa colocar ao lado para medida ou comparação com parâmetro, a parábola é uma história simples da vida diária, mas que ensina verdades espirituais, Jesus era simples nas suas palavras, mas tinha autoridade divina, como nós vemos no topo, Mateus capítulo 7 versículo 29 que eles diziam, porque ela ensina como quem tem autoridade e não como os mestres da lei, nós fizemos leitura do verso 1 até o verso 14, fizemos leitura de duas parábolas, e essas parábolas elas não estão distintas, mas elas estão estritamente interligadas uma a outra, duas parábolas simples, mas que carregam verdades espirituais, para minha vida e para sua vida, as duas parábolas tem o tema principal cujo é oração, as duas parábolas apresentam duas verdades principais, a primeira que vai do verso 1 até o verso 8, que traz dois personagens para nós, o juiz Inigo e uma viúva, essa parábola ensina para nós que a oração deve ser feita com perseverança, a segunda parábola que nós fizemos leitura vai do verso 9 até o verso 14, cujo principal dois personagens, o publicano e o fariseu, e essa parábola nos traz o ensino que a oração deve ser feita com humildade, essas duas parábolas traz esses dois ensinos para nós, John Charles Hyder, certa feita disse que o cristianismo autêntico começa e floresce na prática da oração, ou decai com a falta dela, principalmente na primeira parábola que nós lemos, Jesus começa no versículo 1, já aplicando a lição que ele vai ensinar, ao contrário das outras parábolas, Jesus já aplica a mensagem, é como se eu fosse pregar para vocês, e antes de eu explicar a mensagem, eu já aplicasse a mensagem para vocês, é isso que Jesus faz no capítulo 18, verso 1, diz-lhe Jesus uma parábola, sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, e aqui nós já aprendemos uma primeira lição, oração perseverante é um dever, sempre tratamos a oração como um privilégio, e até Jesus poderia dizer que a oração é um privilégio, e não que não seja, porque oração é conversar com Deus, oração é juntar a nossa fraqueza humana com a onipotência divina, porém Jesus trata a oração perseverante como um dever, e logo quando Jesus diz para nós que é um dever e não praticamos, logo cometemos um pecado de omissão, porque Jesus deixou claro o dever de orar sempre, o pecado no seu significado mais simples, significa errar o alvo, e qual é esse alvo que eu e você temos em frente, em vista, é o alvo de obedecer as palavras de Jesus, obedecer as palavras de Deus, e quando não obedecemos e não praticamos, erramos o alvo e cometemos pecado, então logo quando deixamos de orar, perseverante, sempre cometemos um pecado de omissão, porque deixamos de cumprir um dever que Jesus nos deu, então a primeira lição que aprendemos, oração é um dever sempre, segunda lição que nós aprendemos, que a oração, ela é um antídoto ao esmorecimento ou ao desame, olha só o que o texto diz, orar sempre e nunca esmorecer, a oração, ela é um antídoto ao esmorecimento e ao desame, sempre ligamos o fato de oração, de fazer oração perseverantes, vamos ser levados ao desame, vamos ser levados a tristeza, vamos ser levados ao cansaço, quando na verdade, o que nos leva ao desame não é a prática da oração, mas é a falta dela, porque sem oração, perdemos o vigor espiritual, sem oração não há poder para o enfrentamento das lutas, e sem oração perdemos a conexão com Deus Todo-Poderoso, então não é a prática da oração constante que vai nos levar ao desânimo, mas é a falta dela que nos vai levar ao cansaço, ao desânimo, como assim pregador, explica para mim entender melhor, explico para você, logo vem na minha memória, Jesus do Getsemane com os seus discípulos, Jesus está, presbítero bom santo, a sua pior fase da sua vida, Jesus está no Getsemane, agoniando de dor, está prestes a enfrentar a cruz, prestes a enfrentar todo o pecado da humanidade, prestes a tomar chicotadas nas costas, está prestes a sofrer para aquilo que lhe veio na terra, mas Jesus não deixou de orar, se tinha uma pessoa no Getsemane que poderia dizer assim ó, eu não vou orar porque eu estou cansado, eu não vou orar porque eu estou angustiado, eu não vou orar porque eu estou passando de uma prova, eu não vou orar porque eu estou desanimado, era Jesus, mas Jesus fez ao contrário, ele viu a agonia, mas ele disse eu vou orar, porque pela oração eu recebo o antídoto do corpo de exânimo, os discípulos estavam com Jesus no Getsemane, eles não tinham com o que se preocupar, eles não tinham com o que lutar, eles não tinham com o que enfrentar nada, apenas Jesus, eles podiam ter chegado a aquele Jesus e disse assim, Jesus não precisa orar, deixa que nós oramos por você, deixa que nós intercedemos por você, deixa que nós clamamos ao Pai por você, mas foi totalmente o oposto, aquele que iria enfrentar as guerras, está orando, e aqueles que estavam ociosos, estavam dormindo, Jesus volta da oração e pergunta para eles, vocês não podem ver lá comigo, nem por uma hora, sabe porquê irmão? Porque Jesus entendeu, que o antídoto contra o desânimo, contra a angústia, contra a tristeza, é no antídoto chamado oração, e eu ponho para você no texto, olha o que diz versículo 42, de Lucas capítulo 22, Jesus orando dizendo, Pai, se queres, passa de mim esticar-se, toda a veia não se faça a minha vontade, mas a sua, olha o segredo agora, porque Jesus orava em meias dores, e apareceu-lhe um anjo do céu, que o fortalecia, e posto em agonia, orava mais intensamente, eu vou dizer para você irmão, sabe qual é o segredo quando o desânimo, é o antídoto chamado oração, sabe qual é a solução para o teu problema, é a oração, sabe qual é o problema que você está passando, não sei qual é, mas tem a solução, é a oração, pega na mão dessa pessoa que está do teu lado, pega na mão dele, pega na mão dela, e a gente tem a pregar nessa noite, estamos em família aqui hoje, estamos em família aqui hoje, pega na mão dessa pessoa, pega na mão dela, diz para ele, diz para ela, a solução para o teu problema, não é bom, é muita boca para boca a voz, a solução para o teu problema, se chama oração, oração é o antídoto para os nossos problemas, para os nossos desânimos, para as nossas frustrações, você que está me ouvindo aqui nessa noite, deixa eu dizer para você, essa doença tem solução, basta você pegar o seu joelho, botar a boca do pólio, tomar o meu Deus que está no céu, e essa doença vai entender nada, 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 e essa doença vai entender nada,